No próximo dia 21 de dezembro começa oficialmente o verão, mas muito antes disso, as famílias já iniciam os preparativos para as férias durante esse período. Enquanto muitas optam pelo litoral como principal destino, outras buscam alternativas à areia e ao mar lotados, alternativas essas que a gente conhece um pouco melhor agora no Rede de Olhares. Já cansei de tanta roupa, chega a tarde e o tempo muda. Já cansei de bater boca, vem ao fim do dia a culpa. Trago a paciência ao meu lado. Ouço e não retruco, mas não durmo mal. Perco a batalha e trago os pontos, mas descanso em paz. Para participar com a gente, aproveitar essas pessoas que estão aqui no estúdio, várias pessoas para responder as perguntas que o pessoal de casa pode mandar pelo nosso facebook.com.br, pelo nosso twitter, arroba uxtv, ou se não pode acompanhar a programação 24 horas por dia no uxtv.com.br. Nessa experiência de nove anos trabalhando nessa área do turismo, o que eu quero pontuar é destacar a beleza geográfica, principalmente de Castilho do Sul. Nós temos uma beleza muito bonita, somos premiados por um relevo diferenciado e nós temos toda a nossa área rural, que ela tem seus encantos. Então, isso você pode, até o próprio asfaltamento ao interior facilitou esse acesso. Então, quem não quer ir para o tumulto da praia desse período, pode curtir sim a natureza, desfrutar um pouco mais, seja através de uma caminhada, seja através de ciclismo, enfim. Nós temos essas opções disponíveis no Guia Caxias, que é um guia que é onde leva destaques da nossa cidade. Temos também agências receptivas, que também pode apoiar essas pessoas. Ah, eu quero fazer um passeio guiado, também tem a opção. Temos a própria Secretaria também que disponibiliza essas informações, a nossa Secretaria do Turismo. Sim, se considerarmos que em 2010 a nossa rede hoteleira tinha 48%, em torno de 48% da sua capacidade realizada, e em 2013 nós fechamos com cerca de 56%. Eu acho que poderíamos dizer que sim, nos vendemos bem. A região em si, os fatores que nos trazem esse número de turistas, são realmente esses pontos que a Mari comentou, que é o turismo de aventura, o pessoal que vem até o interior para se divertir nos nossos rios, parques e natureza, e o próprio produto vinho, uva e gastronomia. Então, acho que existe uma venda natural nessa época do ano, em janeiro e fevereiro, bastante grande, e sim, fazemos uma boa venda. O destino agora, em final de ano, vamos dizer assim, não podemos deixar de dizer que Gramado é um destino mais procurado. Podemos dizer que Bento Gonçalves também, pelas regiões das vinícolas, pela questão histórica, também ela é bem evidenciada nesse final de ano. O que eu posso relatar também é que Caxias do Sul tem uma referência histórica e uma referência da imigração, no qual ela se torna um turismo mais rural e um turismo mais original. Eu me refiro que Caxias do Sul tem seis roteiros turísticos. Muitos caxienses não conhecem os roteiros. Nós destacamos, por exemplo, a Camisa da Colônia, que é um roteiro gastronômico. A Estado do Imigrante, que é um roteiro histórico, cultural. Nós temos a Nareque, que já é um encanto de vila com seus presépios, que é muito bonito à noite. Nós temos Criúva, que é o lado da aventura. Nós temos o Vale Trentino, que são os parreirais a céu aberto. E o Lacitá, que é o City Tour. Então, você tem essa gama de seis roteiros turísticos, que o pessoal, quando fica em Caxias, procura essa parte. São os nossos maiores atrativos naturais. A região é grande, são 11 municípios. Não podemos citar só os cânions, o Itaimbezinho, Fortaleza, que ficam em Cambará do Sul, que são os mais conhecidos. Mas, como agora há pouco o colega colocou, a gente tem toda uma região de aparados da serra, que é na divisa com Santa Catarina, que envolve outros municípios, outros cânions, que não são parques nacionais e que em todos eles, realmente, o turista vai experimentar uma natureza exuberante. Os principais roteiros de vocês, vocês dividem em três, basicamente. O ecoturismo, a aventura e o rural. Isso, são os nossos três principais segmentos. Na verdade, a gente encontra outros, como pesca esportiva, ciclismo. Mas, enfim, a gente decidiu, por questão de marketing, trabalhar com esses três, que são, sim, os mais fortes. E, claro, que o principal é essa questão do turismo de natureza, que é o que mais chama atenção na região. E é onde, outra coisa que o colega colocou, que muita gente daqui da serra não conhece, mas, quando o pessoal chega lá, se surpreende pelo número de turistas, inclusive estrangeiros, a gente recebe muito europeu, alemão, holandês, e que aqui o pessoal da Serra, de Caxias, de Gramado, até mesmo de Porto Alegre, não conhece uma coisa tão atrativa, tão exuberante, tão próximo, e o pessoal acaba deixando de conhecer por falta de conhecimento. Falar da Serra Gaúcha é orgulho, porque tem atrações de turismo para todos os lugares. O Natal Luiz, esse ano, vai até dia 13 de janeiro, e começou no dia 29, 28 de outubro. O meu medo é que, ano que vem, a gente começa isso no dia 15 de outubro e termina isso no final de janeiro. Cada ano, a intenção é se estender cada vez mais. Promongar mais. E eu te digo, se a gente prolongasse até o final de janeiro, teríamos turistas voltados ao Natal Luiz até janeiro. Mas, realmente, o Natal, a gente faz com que o Natal aconteça até essa data, até mesmo porque são muitos os espetáculos. São muitos turistas, e agora turistas da América Latina, Argentina, Chile, diversos outros lugares estão vindo para cá. A cidade, ela comporta hoje essa quantidade de eventos, e isso fomenta o mercado. Os hotéis estão lotados, hoje são mais de 150 hotéis, são mais de 300 restaurantes. E isso dá condições para que a gente possa receber essa quantidade de pessoas. E, logo acaba o Natal Luiz, para já segurar os turistas, Gramado agora lança, através da Secretaria de Turismo, Gramado em concert. Quer dizer, Gramado vai ser tomado pelo Jazz, um evento internacional, nacional e internacional. Quer dizer, para quê? Para manter o turista na cidade, manter o turista aqui em janeiro. E já, logo no início, pegando fevereiro também, logo depois emenda a festa da colônia. Quer dizer, então, hoje Gramado se preparou para que todos os meses do ano a gente não tenha mais aquela questão da baixa temporada. Hoje Gramado, do primeiro dia ao último dia do ano, tem algo acontecendo na cidade. Vou falar por telefone agora com o Fernando Boscardim, que é presidente do Sinditur Serra Gaúcha. Boa noite, Fernando. Boa noite, Roger. Boa noite a todos. Fernando, as atrações agora, durante o período do verão aqui na Serra Gaúcha, ela recebe uma atenção especial, horário diferenciado. O que vocês têm programado para esse período? Olha, Roger, nós estamos relançando agora, em janeiro, no dia 9 de janeiro, um programa que nós tínhamos já em 2004, chamado Veraneio na Serra. É um programa que atinge quatro cidades, Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis, fazendo com que todas essas cidades, todas as entidades dessas cidades, prefeituras, o sindicato, o nosso sindicato, Sinditur, que responde pelas quatro cidades, no setor da hotelaria, gastronomia, museus, parques, restaurantes, o CDL, a Abrazel, que trata da questão envolvendo os restaurantes, nós estamos lançando esse projeto Veraneio na Serra para que, a partir do final do Natal Luz, dia 15 de janeiro até o dia 15 de março, que é considerado um período de baixa temporada, com exceção do carnaval, nós possamos ter aqui na Serra hotéis com preços super acessíveis, restaurantes com o prato veraneio na Serra, eventos, incluindo, inclusive, esse que o colega, que o Ângelo acabou de citar, envolvendo a orquestra, as orquestras sinfônicas, enfim, a música de câmera, uma série de atividades a preços muito bacanas, muito competitivos, para que as pessoas tenham uma alternativa ao litoral. Se, eventualmente, no período de Natal Luz, nós temos aqui uma procura muito grande e, por conta disso, oferta e procura, o preço da hotelaria sobe, como acontece no litoral, ao contrário, na Serra Gaúcha, os preços cairão. Com uma formação que teve algumas mexidas, a gente está se preparando com toda a força agora para lançar um material novo com 12 músicas autorais, no primeiro semestre de 2015, concluindo, então, uma fase de shows e exposição do nosso EP. A gente fez um EP aí que ontem completou um ano de lançamento. E hoje tem outra novidade, que vocês estão lançando um clipe novo também. Exatamente. A gente preparou, então, um clipe novo. A gente resolveu adiantar o lançamento em homenagem à parceria da Zava e Rede de Olhares. E aí E aí Assim me enxergam como um louco Eu sigo rindo mais um pouco Não pretendo incomodar Eu fujo da normalidade Desconfio da verdade Que não posso enxergar Quero uma resposta mais exata Dos que escrevem o que é certo Pessoal de casa pode participar pelo nosso Twitter ou pelo Facebook.com.br Ainda se quiser pode ligar pra gente no 3218-2194 E acompanhar a programação 24 horas ao vivo No uxtv.com.br Bem, através dos nossos Além da nossa gastronomia Dos nossos roteiros A nossa beleza natural Que Flores da Cunha tem E com todos os eventos Também que a gente tem durante o ano A gente tem uma gama bastante grande De eventos Nós esperamos atrair um público bastante grande Bastante turistas Justamente agora Que está chegando a época A partir de janeiro Da colheita da uva Quando nós temos o evento É Tempo de Vindima Que prossegue até março De 22 de janeiro A 22 de março Há um momento então Que as pessoas vão poder Colher a uva Embaixo dos parreirais Andar de carretão E junto também Dentro desse Tempo de Vindima Nós temos O nosso evento maior Que é a Festa Nacional da Vindima Onde então A gastronomia Os desfiles de carros alegóricos As nossas soberanas Tudo isso estará então Disponível Para quem for nos visitar Além então Dos nossos cinco roteiros Que nós temos Que é o Melhor Idade Que é para o público Acima de 60 anos O Caminhos da Colônia Que é um roteiro então Pelo interior de Caxias do Sul E Flores da Cunha O Vales da Serra Que é integrado com Antônio Prado Caxias, Flores São Marcos, Nova Pado E Nova Roma do Sul O Compassos da América América Que nós temos o Ricardo aqui Que pode depois falar Com mais propriedade E o da Apromontes Que é a Rota dos Vinhos Dos Altos Montes Além então Das nossas vinícolas também Maravilhosas Que tanto nós temos Vinícolas de alta tecnologia Prontas para receber o turista Nós temos também As vinícolas mais rurais Onde as pessoas podem ter O contato direto com o proprietário Vivenciar Como que é Todo o processo Da uva Então Flores Tem muita coisa boa Para oferecer Bom, o roteiro O Compasso da América América É um roteiro novo Praticamente cinco anos Que a gente começou A trabalhar Ele é formado por nove Propriedades rurais E o que identifica mais O roteiro É que realmente Ele vai vivenciar O dia a dia De como é A nossa colônia O nosso interior Então Desses nove empreendimentos Tem a gastronomia Que é muito forte Aqui na nossa região italiana Existe o passeio De caretão Onde você Visita os parais Visita a propriedade Em cima de um caretão Existe também Uma produção de cucumelos Um outro empreendimento Ele tem uma água indústria De chimias Então É uma diversidade enorme Que o turista Pode vir E vivenciar Realmente como é O dia a dia Além de claro Ver a nona E o seu netinho A família toda Em roda Servindo o turista Que a pessoa Pode ganhar um tablet Numa parceria Do Rede de Olhares A gente pode conferir o VT O Rede de Olhares Entra o mês de dezembro Com o espírito natalino Por isso Nós e as lojas Colombo Vamos dar de presente Um tablet diplomate Deep Com Android 4.2 E Wi-Fi 4G Para a melhor resposta Da seguinte pergunta Por que eu mereço Ganhar um tablet Do Rede de Olhares Da Ux TV Para concorrer Basta acessar o site www.uctv.com.br Preencher os seus dados E responder a pergunta A melhor resposta Será conhecida No dia 19 de dezembro Durante o programa A Rede de Olhares Participe Muito embora Que representamos O Vale dos Vinhedos Montebelo do Sul E Garibaldi A ProVale É uma associação De 27 vinícolas E 44 associados Afins Restaurantes Hotéis A nossa meta A nossa preocupação É muito grande Até porque Nós temos que deixar As luzes acesas De natal luz De gramado Que brilha à noite Durante o dia Então Eles têm que vir Ao Vale dos Vinhedos Dia e noite Aproveitando Que não se apague Essas luzes maravilhosas A outra preocupação É muito grande Que é de fato Atrair Que a nossa onda Seja Não água É Substituída A nossa onda Por espumante E vinho E suco No Vale dos Vinhedos São Centenas de atrativos Desde então Agora de novembro Que é o dia e noite A vindima Que todo mundo comenta A gastronomia Eu acredito Que veja bem Depois de cem anos Que a nossa Nosso interior Aqui da região Da Serra Gaúcha Está sendo descoberto Por tudo Por tudo que se fala aqui Da beleza E da cultura É constar É Para o turista Que vem até A Serra Gaúcha É E para quem está aqui Em Caxias Que muitas vezes A gente está falando Muito de interior Está falando de locais Mais afastados Mas que as pessoas E esses locais Têm uma estrutura Fantástica Que eu acho Que em poucos lugares Se tem A estrutura Que se tem aqui Estradas bem Sinalizadas Estradas asfaltadas Locais Próprios Para as pessoas Serem bem recebidas Restaurantes Com treinamento A rede hoteleira Que oferece Excelentes Leitos E excelentes Opções De De hospitalidade E conforto Então é importante Ressaltar isso Que embora O interior Tenha aquela cara De mama A cara da nona Mas está muito bem Estruturado Para receber O país inteiro Aqui Nesse período Preparamos com a gastronomia Eu diria que Alta gastronomia italiana Já na nossa região Sabendo já Que existe Uma escola profissional Flores da Cunha Vem melhorando Tudo Os hotéis Que vem aflorando Nossa região De altíssima qualidade Hoje Espardovio Que é uma referência As pousadas Que eu acredito Que vai ser outra referência Mas o principal De todos É a nossa cultura Eu acho que isso Também vem aflorando Cada vez mais Resgatando um pouco A cidade está sempre De portas abertas Para todos os turistas Inclusive Nossos co-irmãos Das secretarias A Caxias do Sul Tem hoje Para um turismo diferenciado Ela Para o verão Específico Nós temos 12 locais Para as pessoas Se banharem São dentro Das nossas localidades Do interior Nós temos Criuva Temos Anarec Temos Forqueta Temos vários locais Que as pessoas Podem se deslocar Como o Jamu Já havia dito Por locais Bem sinalizados E de fácil acesso A gente Recebe vocês Aqui na nossa cidade Também Com muito prazer Bom, a Secretaria De Esportes e Lazer Já oferece Há cerca de 6 anos Essa proposta De colônia de férias Para as crianças Jovens A partir de 6 anos Até os 17 anos De forma gratuita Nós temos duas propostas Uma proposta É junto Ao Complexo Da UBOA Na Represa São Miguel Em que nós temos Aulas De canoagem Remivela Disponíveis A essas crianças E também Atividades De gincana Brincadeiras Atividades esportivas E essas vagas Já foram preenchidas Na verdade Porque nós tivemos Um período de inscrição Em que as escolas Da rede municipal Faziam a sua inscrição Atendemos duas escolas Semanalmente Durante cinco semanas Com 45 alunos Os atrativos turísticos Geralmente Do interior São as famílias Que atendem E os nossos pontos Turísticos Aqui da cidade São através De nossos estagiários Da Secretaria De Turismo Alguns da cultura Que é responsável Pelos museus Temos as queijarias Em Criuva Que eu acho Que nem todo mundo Conhece Como o clima propício De Criuva Nos traz um queijo Diferenciado Que só tem em Criuva Aonde vocês forem Não encontram Com aquele sabor Do queijo de Criuva Então é um dos atrativos Temos forqueta Com a gema Que todo mundo conhece Lá Que recebe muito bem Os nossos turistas É uma cantina Que está em atividade Até hoje A mais antiga Da América Latina Temos casa de pedra Museu imigrante Urbano Então Caxias É muito rica Em vários roteiros Comentando sobre O turismo emissivo Para as pessoas Que partem Então Aqui da nossa região Para fora Eu diria que dentro do Brasil Nós temos inúmeras opções Até reveiões Em grandes cidades A parte de ecoturismo Que existe Em outros estados Mas no internacional O que eu diria Que é comum É a questão Das grandes capitais Internacionais Como Paris Londres Nova York Mas eu destacaria Que nós estamos Num bom período Para visitar A Patagônia A Patagônia É um destino Próximo aqui Do sul do país Ele é um tanto Quanto exótico Mas tem uma exuberância Maravilhosa Um dos parques Da Patagônia Foi destacado Como um dos dez Lugares mais bonitos Do mundo E é perto aqui Da nossa região Não é caro Então seria alguma coisa Diferenciada O turismo internacional Ele não foi muito Impactado Com a alta do dólar Eu acredito que Quem já tinha Uma programação Se adequou A essa questão Um pouco mais cara E o volume Tem sido bom Não tem sido tão fraco Então Eu Ouvindo tudo isso E quem está ouvindo O programa também Realmente tem muita coisa Para se fazer Longe da praia Eu fiquei curiosa Conheço muito desses Mas tenho vontade De visitar O que eu diria Faça Umas férias Sem praia Conheça outros locais E visite De várias formas Você pode fazer De uma forma Voluntária Buscando materiais Como nós temos Informações Do nosso material Do Guia de Caxias do Sul Mas existem vários Materiais disponíveis Que você pode fazer De uma forma autônoma Nesse período Temos muitas atrações Na cidade Caxias Natal Brilha Caxias Que vai até os 6 de janeiro Em Bento Gonçalves Uma série de Atrações também Referentes ao Natal No período Agora Nessa entre safra Temos muitas coisas Que irão fechar Eu sugiro que as pessoas Procurem no Facebook Principalmente da Secretaria De Turismo De Caxias do Sul Do SHRBS Os locais Que estarão fechados Os restaurantes O período Lá tem um detalhamento Bastante bacana E bastante informativo Para o pessoal Que vai se organizar Para quem quer se organizar Para quem quer se organizar E vir a Caxias Ou aproveitar ela melhor A região toda Como um todo Da Serra Gaúcha Então tá certo Obrigado pela presença De vocês todos aqui Obrigado Ricardo Também na interatividade Hoje a gente fica por aqui Já deixando essas dicas Para você aproveitar As férias de verão Mas você vai curtir Um pouco mais agora Da banda Azava E a gente se vê Numa próxima Até mais Essa se chama Ventura Também é inédita Um Um Dois Três Quatro Pensei Que nesse ano Não der tudo certo Eu deixo Um Volvo Espaço Eu me arrependo, matei todo o conforto pra salvar o tempo Sacrifiquei prazeres momentâneos e não me arrependo Não demora a hora agora, nosso esforço vai nos libertar Qualquer hora é a boa hora, em toda luta vai recompensar